Glória a Deus, meus irmãos, saudar todos com a paz do Senhor, convido toda a igreja para juntos nós adorarmos ao Senhor com o índio número 193, Por que te abates, ó minha alma? Se tu me amas, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale e salva, e te abençoa dos altos céus. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve, as dores finda, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Aleluia! Esta é a minha esperança, esta é a esperança da igreja, que em breve Jesus voltará. Aleluia! Glória a Deus! mais uma vez, fala para a tua alma, aleluia! Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Aleluia! Glória a Deus! Porque bem cedo, Jesus virá. Aleluia! Glória a Deus! Em continuação, adoremos ao Senhor, com o índice número 228. Este mundo não compreende, quão alegre é o meu viver. Mas a Cristo quem atende, no céu pode o gozo ter. Mesmo quando em aflição, gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo traz do céu. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é. Maior glória hei de ter-se, eu guarda sempre a fé. O que me faz mais ditoso, ó povo vem do amor de Deus. Mas será maior meu gozo, quando for morar no céu. Mesmo quando em aflição, gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo traz do céu. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é. maior glória hei de ter-se, eu guarda sempre a fé. Glória! Glória! Sinto o meu ser transformado, pela graça do Senhor. Cada dia mais chegado, meu papadre estou de amor. Mesmo quando em aflição, gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo traz do céu. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é. Maior glória hei de ter-se, eu guarda sempre a fé. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mais uma vez, igreja, o refrão. Mesmo quando em aflição, gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo traz do céu. se com Cristo a quem viver tão glorioso é maior glória e de ter se eu guarda sempre a fé guarda sempre a fé amém glória a Deus